NÍCOLAS HISTÓRIA DE JESCA IANKOSKI NÍCOLAS era um menino muito espoleta e brincalhão, ele não gostava de andar pela cidade, mas se era para ir pulando, fazendo parkour pelas muretas e se equilibrando pelo meio fio, ah, então ele adorava. NÍCOLAS nunca estava sozinho, ele tinha dois grandes amigos, o Kuki e o Raio, e quando os três se juntavam era... Kabum! Uma explosão de aventuras para todos os lados. PAM! 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 O Kuki era tipo o irmão gêmeo do Nícolas, e o Raio, bem, ele era incrível também. Tinha os cabelos azuis e o poder do Raio. Kabum! PAM! 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 Certa vez, Nícolas estava desenhando bem quietinho, quando os dois amigos apareceram e falaram Hein, Nícolas, vamos andar de skate? Está um dia lindo! Então, o Nícolas se levantou, pegou o seu skate e foi. Chegando lá fora, o Niko falou, de cima do skate. Aposto que sou o mais rápido E o melhor de todos Se tivesse uma rampa aqui Eu aposto que seria o único a conseguir fazer o Ollie O Ollie, o Fake Ollie Ah, nossa Eu ia conseguir fazer todas as manobras Não O melhor de todos seria eu Disse o Cookie Que gostava muito de copiar o Nicolas Eu que ia conseguir fazer o Ollie O Ollie, o Fake Ollie Ah, todas as manobras Eu desafio então Vamos ver quem é o melhor Eu serei o árbitro Falou o Raio Não, você será o juiz Disse o Cookie Se eu quiser ser o árbitro Eu serei Afinal, quem vai avaliar o melhor serei eu Mas o árbitro é o do futebol, Raio Você será o juiz Então Eu não serei nada Disse o Raio Lançando um raio Na direção do Cookie E do Nico E vocês que se explodam Ah é? Ah é? Você vai ver o som Falou o Cookie Desviando do raio Vou destruir vocês dois Com a minha espada Falou o Nico Catando um graveto do chão E eu cortarei a cabeça dos dois Aqui mesmo Então Os três começaram a lutar E a correr E batalharam uma grande guerra Foi um tal de Psss Para um lado Cabum Para o outro Pó 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 A guerra durou bastante tempo Uns quarenta minutos Até que o Nico Ficou cansado e falou Tá meio chata essa brincadeira Eu já cansei Ninguém morre Além do mais Lembrei que a gente nem tem uma rampa Logo Não vai dar pra fazer a competição Então tanto faz Vamos deixar o skate de lado por um tempo E ir fazer outra coisa E se a gente for assistir algum youtuber É verdade Não dá pra andar de skate sem uma rampa Falou o Cookie O Raio também concordou E lá foram os três Correndo Fazendo parkour Até dentro de casa Para assistir uma live do Minecraft E como já era meio tarde E o Nico tinha brincado um monte Acabou dormindo pensando Quando eu crescer Também serei um youtuber Que joga e comenta Ah, eu serei um gamer E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou Não se esqueça de curtir E seguir este podcast No seu player favorito Beijos E até a próxima história Um... Um... Uh... Tchau, tchau.